Salve família, fala fiel, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Lúcio e esse é o canal Jornalismo Corintiano, abordando um tema muito sério que é o tema da violência no futebol. E vou trazer aqui também uma nota legal do Corinthians, explicando aí que já na próxima partida teremos público com 100% de capacidade na arena. Antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo que rola aqui no canal Jornalismo Corintiano. Como trouxemos mais cedo, o Jogos do Corinthians terá 100% de capacidade em todos os setores e o Corinthians acaba de confirmar agora há pouco, no final da tarde, e nota isso, né? Muito legal que já no sábado, diante da Ponte Preta, o Corinthians terá 100% da sua capacidade. Veja aí na tela também os setores disponíveis para compra. Como vocês podem ver, são para todos os setores, né? Desde o norte até o mais caro, que é o setor oeste business, que são para empresas e etc, né rapaziada? Bom, vamos entrar no tema, um tema chato, um tema sério, mas é um tema que tomou conta do noticiário durante toda esta semana, principalmente pelos casos do último sábado e do último domingo. A Folha de São Paulo fez uma matéria e trouxe aí a manchete, né? Que a violência tem crescido no futebol e a impunidade é o grande fator de violência no esporte. Eu concordo com a Folha quando disse que os pesquisadores encontraram este problema, porque realmente é mesmo a impunidade, mas essa impunidade não está só no futebol. Essa impunidade está no Brasil como um todo. Nosso judiciário já não dá mais conta de tantos crimes, de tantas cenas de violências e o futebol é o reflexo disso, né? O reflexo do que vemos no dia a dia. Inclusive, meu amigo advogado, advogado das torcidas, Dan Tog, ele, o Renan Boros, nosso parceiro aqui também no canal Jornalismo Corintiano, deu uma aspas aí dizendo que essa violência é do mesmo cidadão que agride mulher, que briga no trânsito, é do mesmo cidadão que briga em outros lugares e então ele encontra também no futebol a brecha para praticar violência. É bem isso mesmo, né? O cara arruma confusão em qualquer lugar. O futebol é só mais um fator para que a violência chegue aos olhos de toda a sociedade. Outra pessoa que opinou, falou também, vou trazer aqui, foi o Benja. Vou colocar a opinião do Benja. E aí vocês comentem aí, digam se vocês acham que falta mesmo punição no futebol, se há impunidade, porque ficar falando, falando não adianta nada, depende do poder público, né? E ó, não adianta punir torcida organizada, proibir faixa, proibir bandeira, proibir isso e aquilo, se não punir os indivíduos que cometem crimes, seja no futebol ou em qualquer local da sociedade. Fala aí, Benja. Fala, galera, beleza? Eu vejo muita gente falar assim, pô, não dá mais para ir no futebol, o futebol está muito violento. O problema não é o futebol, gente. Futebol, uma das coisas mais prazerosas que tem na vida, é você ir ao estádio de futebol, não é um jogo, é um lazer, é um entretenimento. O problema não está no futebol, o problema está na cabeça do ser humano. Em relação à violência nos estádios, tem que coibir, precisa acabar a impunidade, precisam ter leis mais severas, elas precisam ser cumpridas. Agora, o problema não é o futebol. É um apresentador de um podcast que defende criação de partido nazista, é o deputado que está no programa que critica a Alemanha por ter considerado o nazismo crime, é o deputado que sai daqui para ir para a Ucrânia fazer com que tem um molotov e falar que é fácil pegar as ucranianas porque elas são pobres numa guerra. O cara teve coragem de falar isso numa guerra. Então, gente, o problema não é o futebol. O problema está na cabeça do ser humano. Não sei o que vai ser, mas tem que mudar. Aqui tem um bando de louco, louco, louco de política.